A Polícia Civil de Campos Altos concluiu um inquérito policial instaurado no dia 18 de julho de 2023, instaurado para apurar a prática do crime de homicídio consumado ocorrido aqui na cidade de Campos Altos. O delito aconteceu na passarela que dá acesso aos bairros Campos Altim e Lázaro Leite, mais conhecido como Pinguello. A vítima foi encontrada jogada na passarela com o corpo parcialmente carbonizado. Desta forma, a Polícia Civil iniciou as investigações e descobriu que, em tese, ela foi morta por seis indivíduos e, após isso, eles atearam fogo ao corpo dela. O motivo do crime seria porque a vítima supostamente faria parte de um grupo proveniente da cidade de patrocínio rival ao grupo que essas seis pessoas faziam parte. Assim, ela deixou escapar essa informação e esses autores aproveitaram disso e a levaram para um local ermo e lá, em tese, praticaram o delito. É bom ressaltar que esses seis indivíduos responderão pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e a emboscada. Além disso, também vão responder por vilipêndio ao cadáver, tendo em vista que atearam fogo ao corpo. Por fim, ressalto que três pessoas já foram presas. Duas dessas pessoas foram detidas pela Polícia Civil aqui em Campos Altos e a terceira foi presa na cidade de Alachá. E a terceira foi presa na cidade de Alachá.